Sabia, desde sempre sabia, que já sabia a história do nosso amor Sentia, que seria a minha alma, desde tomate como louco o meu coração Ai, que coisa mais grita, que também me sorrida, eu olharia com vida, como o sol Vivir nessa revista, é tudo que eu queria, eu não posso perder, sem terão, meu amor, com a sua companhia, que virou mania, eu sento toda a vida Esperar o seu amor, provar o seu corpo, um beijo com o meu amido Sempre que seja assim contigo Sempre que seja assim contigo Ai que coisa machina E meu tempo suspira Deus olhar me domina Viver nessa alegria Era tudo que eu queria Eu não posso entender Se com o presente Era uma camada Eu faço uma companhia E eu queria ser a minha filha Esminar teu amor E formar esse amor No bem No bem